Bom, eu tô aqui almoçando, vou almoçar agora, porque eu acordei super tarde e hoje é o dia do banquete e eu vou ter que ir lá ajudar. Eu fui no meu ask e alguém comentou, nossa, que tá muito gorda, que eu tô apavorada. E eu queria agradecer essa pessoa, porque eu não sei, eu não notei, mas aí eu me olhei no espelho e vi que realmente eu tô enorme, que eu engordei aqui já. E obrigada a pessoa por me ser isso, vou comer uma salada agora. Eu podia ser mais gentil, porque eu poderia ter ficado bastante chateada e eu acho que tem que levar isso pra tua vida, de ser mais gentil com as pessoas. Porque eu acho que tu não gostaria que falasse isso pra ti e tu se aproveitou de ser num site onde tu coloca anonimato pra ser grossa. Então, primeiro, obrigada por me dizer isso, que agora eu acordei pra vida e leva pra tua vida isso de não ser grossa e falar com jeito, porque as pessoas se ferem. Então, obrigada e pega esse conselho de mim de volta. E é isso. Já almocei minha salada, almocei aqui no hotel mesmo. E agora eu vou arrumar minhas coisas e vou ver que horas eu tenho que ir pro banquete. Estou aqui ajudando na decoração das mesas do banquete. E basicamente isso. Agora estou colocando isso em cada mesa. E é, só estou correndo e ajudando todo mundo. Estou na rua, estou voltando pro hotel agora, porque eu vou me vestir melhor, porque eu não estava me sentindo bem de jeans lá no banquete. E eu já ajudei tudo que eu precisava ajudar. E agora eu vou pro hotel, vou me vestir melhor, vou comer alguma coisa. E nesse ponto, tipo, de oito dias que eu estou aqui, vocês me perdoem se eu não conseguir falar alguma língua direito, tipo, ou português direito, ou inglês direito. Que é meio difícil pra mim, porque, por exemplo, eu estava até agora falando inglês e agora pra mudar meu cérebro pra português, é bem difícil. Então, se eu falar uma palavra em inglês agora, vai ficar estranho. Então, é bem difícil, está bem difícil de falar. Por exemplo, eu estava gravando antes de chegar lá no banquete e quando eu cheguei lá eu não conseguia falar inglês direito, porque eu estava falando português. Então, está complicado o negócio. Está complicado falar o chão, gente. E hoje está, tipo, extremamente frio. Extremamente frio. E eu preciso me vestir bem e estar quente ao mesmo tempo. Então, isso é um problema. Estou aqui esperando um taxi, porque eu vou voltar agora pra banquete. E o único jeito que eu achei de me vestir direito e ficar quente foi vestir um vestido, um casaco e boxe de neve. Único jeito. E esse casaco aqui, óbvio que eu não vou ficar com ele lá dentro, porque lá dentro tem ar e tal, mas foi o único jeito. E a gente usa esses colares, que quer dizer que eu sou uma voluntária e que eu participei. Daí o podcast de 2013. E agora eu vou esperar o taxi e vou pra lá. O Canada, our home and native land. 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 E eu gostaria de todos aqui para a 30ª finis banquete da UConn Quest, 1,000-mile internacional sled-dog race. E a gente vai fazer um dos ríos, mas eu vou fazer um dos ríos aqui, mas eu vou fazer um dos ríos agora. Eu gostaria de fazer um dos ríos aqui. Eu gostaria de fazer um dos ríos aqui, mas eu vou fazer um dos ríos aqui. Eu gostaria de fazer um dos ríos aqui. Eu gostaria de fazer um dos ríos aqui. Eu gostaria de fazer um dos ríos aqui. O que é isso? Então, eu estou terminando as coisas aqui, terminando de ajudar, e depois, como vocês ouviram, a Maria vai me dar uma carona. Acabei de chegar no meu hotel e eu tenho agora o quarto mais imundo do mundo para limpar, mas eu não vou fazer isso agora, com certeza não. E foi muito legal o banquete, banquet, e eu acabei indo, acabei ficando lá e ajudando eles a pegar as coisas, e depois eu fui até o UConquest Office, porque a Frog me deu uma carona até lá, ajudei a carregar as coisas até dentro do escritório, e, ai, sei lá, é triste, parece que eu estou dizendo tchau para eles por sempre, sendo que eles vão estar ali no office. Pelo menos as pessoas que trabalham aqui, os voluntários, já não. E foi muito bom o banquete, os Mushers fizeram vários... Ai, meu Deus, esqueço palavras. Fizeram vários discursos e cada um subiu no palco e eu conheci eles. E foi bem legal, eles contaram algumas histórias e... Ai, eu não sei explicar, eu costumava ver isso no Google quando eu estava no Brasil. Costumava ver esse banquete no Google, costumava ver isso no site do UConquest e agora eu estou aqui, sabe? E como terminou o UConquest, parece que, tipo, ok, realizei o sonho. E... Mas eu tenho ainda um bom tempo aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Semana que vem eu tenho que... Ai, meu Deus, tenho que descobrir o que eu vou fazer na minha vida, tenho que resolver algumas coisas e... E é! Foi bem legal. E está difícil de falar português, como eu disse para vocês, é bem difícil, tipo, colocar minha mente português para o inglês. E eu estava falando inglês até agora, então... Eu estou pensando em inglês agora, então, gente, é muita loucura. Falar duas línguas. Meu Deus. Por isso que quando eu falo português, fica difícil falar inglês direito. E quando eu falo inglês, fica difícil falar português direito. Agora eu tenho que lidar com a minha vida e parar de ser uma voluntária da UConquest. E, nossa, foram muitas, muitas memórias que ficaram desses dias que eu tive na UConquest. E eu... Eu indico para vocês de virem e serem voluntários. Vale a pena mesmo que vocês não ajudem muito. Porque eu não ajudei quase, porque eu não sei nada sobre esse negócio de dog musher. E não tem nada parecido no Brasil. Então, eu não sei muito. E as coisas que eu fiz foi só ficar lá fazendo companhia e arrumando a decoração para o banquet. E foi... Eu não pude ajudar muito, tipo, atender telefone, dar informações. Porque eu não sei muito sobre. Mas agora eu aprendi. E no próximo ano, com certeza, com certeza, eu estarei aqui. E no próximo ano, eu vou poder ajudar muito mais. E... Bom... É isso por hoje. Tchau. Tchau. Tchau.